Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu venho, estou sumida, né? É difícil ficar fazendo vídeo, não é fácil você parar um tempo para poder se dedicar somente aos vídeos, até porque eu não ganho com isso, né? Então, eu tenho que, eu paro assim, quando dá um tempo, aí eu volto aqui. E eu volto aqui para trazer para você aí, que é decorador de festa, você que é mãe, que gosta de decorar festa, venho trazer para você um passo a passo, né? São 13 passo a passo de como eu faço os meus projetos digitais para decoração de festa. Tenho feito para parede de quarto de bebê e isso tem me facilitado muito. Vendi alguns projetos, sempre que eu posso parar, né? Para poder fazer para alguma decoradora, tipo, a decoradora não sabe fazer projeto digital e tem muita, muita, muita decoradora que não sabe fazer projeto digital. E aí elas me procuram e eu tenho feito. Não é uma coisa assim que eu trabalho com isso. Não, não trabalho com isso. Algumas colegas mais chegadas, eu faço alguma coisa para elas. E isso é uma oportunidade de aprender, que eu aprendi assim, não fiz curso, tá gente? Não sou expert. Ah, ela agora vai, não, eu não estou dando um curso, eu estou dando um passo a passo. Você vai entrar aí nos meus vídeos, vou deixar o link aí embaixo dos projetos, né? Um vídeo só de projetos meus, tá? Aí vocês dão uma olhada, se interessar para vocês, aí vocês vão querer ficar vendo o passo a passo, porque são 13 vídeos que eu ensino para iniciantes. Eu ensino, ai, pega no mouse, do lado direito, clica no lado direito do mouse, agora do lado esquerdo, entendeu? Desde o início até o 13º vídeo, que é ensinando a como colocar pergolado, porque eu criei um grupo, na verdade eu quis dar um passo a passo para uma colega minha. Para uma colega minha, e aí eu acabei fazendo um grupo para outras meninas, porque teve outras pessoas também querendo fazer, e nessa eu descobri que tem muita decoradora de festa que não sabe fazer projeto digital para suas festas. Elas já trabalham com decoração de festa, mas elas não sabem fazer os projetos. O que elas têm feito? Elas montam, coitadas, em casa, muitas delas, principalmente as iniciantes, montam em casa, decoração, fotografam e mostram para o cliente. Gente, uma trabalheira, e às vezes a cliente nem fica com a decoração, isso me ajudia demais com a pessoa. E eu achei que era uma oportunidade de mostrar, porque eu preciso formatar o meu computador, e esses vídeos estão no meu computador. E tem um grupo fechado, que eu fiz um grupo fechado no Facebook, ensinando essas pessoas. Porém, elas, essas meninas, umas que já viam pago, sabe? Porque existe o curso pago e não é barato, quem é decorador aí sabe que não é barato. E às vezes a gente não tem condições de pagar o curso. E aí, não vai aprender? Porque eu, por exemplo, não tive condição, eu estava louca para fazer o curso de projeto digital, não tinha condição na época que eu queria a decoradora, que eu queria fazer. Eu não tinha condição de fazer. Como eu já trabalhava com, manuseava o PowerPoint, que é o programa que eu faço, então eu consegui... Vi uma colega falou que ela usava o PowerPoint, eu falei, como que você consegue fazer seus projetos no PowerPoint? Aí ela falou, ah, eu faço os meus, tá? Eu falei, nossa! Aí eu falei, nossa, mas que depressa, eu fui lá tentar, 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 só que eu não sabia colocar tapete, né? Como que fazia com o tapete. Aí ela foi e me ensinou, ela postou um videozinho no grupo, e aí eu falei, ah, ninguém me segurou. A partir daquele dia, ninguém mais me segurou. Três dias eu já estava craque no PowerPoint. Eu passava assim, 18 horas, né? Eu teve um dia que eu passei 18 horas ligada direto, só saía para fazer, para comer mesmo, e fazer minhas necessidades fisiológicas. E fui tentando, tentando, até aprendi. Graças a Deus, eu consigo hoje usar com toda facilidade. Eu, quando eu fiz a planta da minha casa, por exemplo, eu usei um programa de arquiteto. Eu consegui entrar nesse projeto, então eu tinha já uma certa facilidade para isso. Mas, quando eu fiz o projeto da minha casa, a planta da minha casa, eu consegui entrar nela, decorar. Não é uma casa grande, não, é uma coisa simples. Mas eu consegui fazer a planta da minha casa sozinha, ninguém nunca tinha me ensinado. Eu não tinha esse acesso ao YouTube, que hoje a gente, né, tem acesso ao YouTube. Hoje, a YouTube, para mim, é uma paixão, porque, pelo menos, eu tenho que assistir, no dia, ao menos de 2 a 3 vídeos por dia no YouTube. Então, é que a gente aprende muitas práticas. O YouTube é maravilhoso, porque cada um tem uma dica. Às vezes, a minha dica que eu te ensino, por exemplo, a forma que eu passo a passo que eu vou te ensinar, às vezes, tem outra ensinando, que também te facilita a vida. Não é porque eu já sei que eu não procuro outros. Eu procuro, vixi, eu fico atrás de outros, porque conhecimento nunca é demais, né, gente? Então, assim, e uma técnica puxa outra técnica, que facilita outra técnica. Nas áreas, nas artes manuais, por exemplo, por mais que eu já saiba, sempre estou querendo aprender, porque eu tenho muita vontade, muito gosto, muito querer aprender coisas manuais. Na área da tecnologia, também tenho gostado muito, 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 e me facilita muito a vida. Para se ter ideia, às vezes, a gente acha que esse projeto digital, aprender isso, é só para quem trabalha com decoração de festa. Não, tem uma colega que ela vende roupas, ela trabalha numa lojinha, no bairro dela mesmo, na casa dela, ela tem uma lojinha, e eu ensinei ela a colocar as peças dela, fazer, entrar no PowerPoint e colocar as peças dela, as roupas que ela coloca, né? Às vezes, quer mandar para o cliente uma foto, tem que ficar mandando três, quatro, cinco fotos. Às vezes, você fazer uma espécie de folder ali, colocar três, quatro imagens numa única página, dá muito certo, porque eu tenho feito alguns trabalhinhos assim da seta, e ela me agradeceu, olha se ela deu certo. Tem uma colega que mexe com tapete, e ela queria vender o tapete. Eu falei, para você não ficar enchendo o grupo do WhatsApp, né? Porque tem grupos que não aceitam muitas fotos. E aí, eu falei assim, faz um folder e coloca vários fotinhos ali, que também dá certo. Ela falou que tem dado certo, tem ajudado muito ela a aprender. Eu fiz esse grupo no Facebook, e ela aprendeu por lá. Tem colegas que pagou curso de decoração de festa, não conseguiu tirar fundo da foto, e o PowerPoint tem essa vantagem de tirar o fundo da foto. Ah, tem um vídeo também que eu vou disponibilizar para vocês, então, acho que são, não são 13 vídeos, então, são 14, ensinando você tirar foto das suas peças. Quem é decoradora de festa, tem que ter sua biblioteca. E aí, tem na internet, tem muitas imagens, tem, mas às vezes você tem o seu acervo, e você precisa tirar foto desse acervo. O que que acontece? Se você não tirar foto do seu acervo, você vai ficar fazendo sempre com imagem da internet. E é bom que tenha essa, que saiba tirar. Tem uma colega minha mesmo que ela já faz, consegue fazer, é muita coisa legal, tá, gente? Vocês vão ver, eu vou colocar meus, um vídeo só dos meus projetos. Se vocês gostarem, aí vocês vão continuar vendo os 13 vídeos que eu vou colocar aqui. Não é um curso, é um passo a passo, não sou expert, já falando, eu não fiz curso na área. Eu aprendi, assim, mexendo no PowerPoint lá, né, fuçando ele mesmo, interpretando tudo que vinha lá, passava horas e horas ali tentando aprender. E se eu conseguir, tenho certeza que você também vai conseguir, porque a partir do momento que a gente tem paixão por determinada coisa, você aprende. Ah, Auricélia, eu não tenho dom. Minha amiga, eu tô tão certa, tão convicta disso, tão convicta disso, que o dom é necessário. Talvez a gente precisa de dom em determinadas coisas, sim. Mas se o dom não tiver alinhado à paixão, não tiver alinhado à dedicação, de nada adianta o dom, né? Não tem lá na Bíblia falar pra gente multiplicar os nossos dons? Então, assim, primeiro eu preciso me apaixonar por, para depois eu conseguir fazer. Se você não gosta, se você não tem paciência com o computador, se você não tem paciência de desmanchar e refazer, logicamente que você não vai conseguir. Uma coisa, por exemplo, um exemplo, eu tô nessa vibe agora de costura. E eu sempre dei as minhas pedaladas na costura, mas não algo assim que eu pudesse me gabar. Porém, o que eu detestava costura era que, se eu errasse, eu não queria desmanchar. Eu jogava a roupa pra lá, comprava outro tecido, preferia fazer outro do que desmanchar. E eu falei, não, isso tá errado, eu preciso. E eu gosto muito da área da moda. Eu sigo tudo, gente, eu sigo tudo. Eu sigo engenharia, construção, artes manuais. Eu sigo saúde, corticultura. Eu sigo muita gente bacana aqui no YouTube. Eu sou apaixonada pelo YouTube. Eu sigo muita gente, sabe? Então, assim, por mais que eu aprenda, mais eu quero aprender, eu acho que eu tenho essa facilidade, esse gosto. Talvez pelo gosto de fazer as coisas. E isso me ajuda muito. Então, assim, eu também perdi no que eu estava falando, nem lembro mais o que eu estava falando. Mas, assim, se você não gosta, o que eu quero dizer é assim, se você não tem paciência, então, pouco você vai conseguir fazer. Mas eu estava nessa lida aí de costura, e aí eu comecei a seguir o pessoal aqui dos grupos de corte e costura, porque eu sou apaixonada com uma roupa bem cortada, só que eu não sei fazer, né? Mas eu sou apaixonada. Então, assim, eu falei, não, eu preciso me dedicar e fazer. Gente, eu tenho feito cada coisa legal, cada coisa, assim, me surpreendido por isso, de ter feito várias roupinhas. Lógico, isso eu não vou colocar aqui no canal, tá, gente? Porque tem muita gente bacana que ensina. Quem sabe eu fazer alguns projetinhos pra quarto de bebê, alguns enfeites, aí sim, tudo bem. Mas roupa, nem pensar. Então, assim, é preciso aí eu descobrir que hoje eu já desmancho a roupa, não quero ela mal feita, porque eu amo acabamento. Acabamento, pra mim, tem que ser primordial em todo artesanato. Se um acabamento for mal feito, sabe, não serve. Na costura, se conhece uma costureira pelo avesso da sua roupa. Então, assim, eu tenho desmanchado com muita facilidade e, por quê? Porque eu coloquei na minha cabeça que, ah, você é perfeccionista. Não sei, pode ser que eu seja perfeccionista, mas é porque é legal, é interessante, é você mostrar pra você mesma que você é capaz. Se eu fui capaz, sabe, gente, eu não sou melhor do que ninguém. Não sou. Ah, não é porque você... Não, não é questão de dom. O dom ajuda e ajuda muito. Mas é questão de se apaixonar, é questão de gosto mesmo, de querer mesmo fazer. E se sua necessidade aí é na decoração de festa, você precisa se dedicar. Você precisa... Por exemplo, a pessoa me paga, ela é decoradora, e ela me paga pra fazer o projeto dela. Então, eu faço aquilo que está na minha cabeça. Lógico, eu faço muitas pesquisas, eu vejo muita, né, faço muitas pesquisas, e vou colocar só que aquilo que está dentro de mim. E o que está dentro de você? Como é que você vai ficar pagando o outro pra fazer aquilo que você poderia fazer? Né, que está dentro da sua mente. Aquilo que você gostaria de botar pra fora e que você não consegue falar comigo, né? Eu não consigo interpretar o que está dentro da sua cabeça. E outra, às vezes a peça da outra pessoa é dela, não é sua. Você vai mostrar pro cliente aquilo que você tem. E isso facilita muito a vida de quem fazer projeto, facilita muito a vida de quem está fazendo. Você consegue fazer suas próprias etiquetas, se você dá conta, né, de fazer, se você gosta disso, você vai ver que você vai fazer seu trabalho, né, e com mais gosto. Então, enfim, vamos parar de falação, assim, dessa falácia. Eu espero que vocês gostem. Se você gostou dos vídeos, se você gostar dos vídeos, esse vai ser o primeiro vídeo. Após essa minha falação aqui, eu vou colocar o vídeo inicial, mostrando, tá, gente? Pode ser que eu receba muita crítica, mas eu estou colocando aqui para iniciantes, para pessoas que não têm tanta facilidade, que o que eu quis colocar no passo a passo, quando eu ensinei as meninas lá, é porque a minha preocupação era que tem muita gente que não tem, não se adaptou ainda no computador. Então, eu estava tentando ensinar, assim, da forma bem, como eu fui professora alfabetizadora, então, assim, da forma que a gente ensina o aluno, a pegar no lápis e tudo mais, então, foi uma forma, assim, mais didática, para que vocês consigam, ou para que você, que não consegue mexer com o computador, consiga entender, tá bom? Às vezes eu repito muito, sou bem repetitiva, acho que é porque eu tenho essa, esse, peguei isso de quando eu era alfabetizadora de primeiro aninho, então, eu tinha que repetir várias vezes para os alunos de primeiro aninho, mas quem já sabe, né, vai fazer com, tipo assim, pé nas costas. Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa aqui, que, bom, eu escrevi algumas coisinhas aqui para falar para não esquecer, então, o programa que eu uso é o Powerpoint, né, é um programa que, é um projeto, esses projetos são caros para poder fazer, e nem todo mundo tem a grana, às vezes, está iniciando, tem que comprar a safe, tem que comprar e precisa de ajuda. E eu quis disponibilizar esses vídeos aqui também pelo seguinte, porque teve pessoas, como eu coloquei lá no projeto, projeto Facebook fechado, muita gente tem me procurado para entrar no grupo. E aí, o que eu fiz? Eu falei, por que vai ficar essa coisinha? Aí eu comecei a pensar comigo, por que eu vou deixar esses vídeos presos num grupinho? Por que poucas pessoas precisam ver isso? Não, eu vou colocar isso, eu não vendo, né, quer dizer, não é um curso que eu faço para vender, é um curso que eu ensino gratuitamente, por que eu tenho que deixar ele privado? Não, eu vou deixar aqui no meu canal, já me ajuda, isso já me ajuda, né, vou disponibilizá-los no meu canal, que outras pessoas terão essa oportunidade. E aí eu vim colocar aqui para você que não tem condição de pagar agora, né, e isso não impede que você, que é decoradora, não impede de você fazer curso, tá, gente? Isso não impede, porque quem está trabalhando na área de decoração de festa, às vezes vem aqui, ai, tá dando... Não, isso não impede você de fazer curso. O que eu tenho visto, alguns cursos pagos, né, não deixa... Não é tão diferente do que a gente faz um PowerPoint. O PowerPoint não deixa a desejar de cursos pagos. Eu tenho visto alguns vídeos, algumas imagens de curso pago, de projeto de curso pago, é tão, é... Iguais quanto aos projetos feitos em PowerPoint. Uma das vantagens do PowerPoint é que você usa as suas próprias imagens. E se você não tem as imagens, você pode procurar as imagens site, onde você vai comprar lá, né, eu estou explicando tudo no... Direitinho, no passo a passo, que você pode estar usando as imagens. E o legal é que você pode montar a sua própria biblioteca de imagens e você vai fotografar e você vai aprender a fazer direitinho. Se você seguir o passo a passo direitinho, gente, tenho certeza que vocês vão dar conta, porque as colegas que eu ajudei, quem se interessou, quem se dedicou, com certeza está fazendo projetinho já, tá? Lógico que está devagar e tudo, porque também falta tempo, né? Mas se a pessoa se dedicar, com certeza consegue fazer, ok? O que vai precisar é ter imaginação, tá? O que vai precisar é ter inspiração aí também pra colocar, porque depois que você aprende o programa, não tem mais nada a se aprender. Depois que você aprende o programa, você precisa de inspiração pra você criar a sua própria arte. E se você gostar, por favor, compartilhe, não guarda pra você. Assim como eu estou disponibilizando isso para você, né? Nós temos a tendência do egoísmo de não querer repassar para o outro. Repassa para outras pessoas. Porque o que de graça você recebe, de graça você dê também ao outro. É uma forma de você dizer pra mim, assim, Obrigada, Auricélia. A forma que eu tenho, assim, de te recompensar por esse ensinamento é você compartilhar, é você se inscrever no meu canal, é você curtir aí, dar um joinha, tá bom? E isso me ajuda muito, ok? Eu preciso de mais inscritos. Então, assim, é uma forma de você me ajudar a conseguir mais inscritos, ok? Então, vamos lá. E vamos lá ver o programa que eu uso, que é o Powerpoint. É 2010. Usei a versão 2007. Não tenho o limpador de fundo da foto. Então, o meu que eu uso é o 2010. Não sei as outras versões acima de 2010, tá? É preciso testar pra procurar. Então, eu clico aqui e ela vai me abrir a página que eu quero, que é essa daqui. Vai abrir isso aqui, a gente fecha. Nós vamos conhecer cada linha dessas aqui pra ver o que que... Pra que que serve, como que elas vão... É... Nos ajudar aqui pra fazer projeto, né? Aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é limpar isso aqui. Como que é feito aqui? Tem essa... Isso aqui é uma caixa de texto. Então, eu não preciso dela no momento. Eu não preciso dela. Eu vou clicar com o meu dedo... No mouse aqui, o dedo do lado esquerdo. Pronto. Cliquei em cima. E vou deletar lá no teclado, a tecla deleta. Deletei. Novamente, eu vou clicar em cima aqui, com o lado esquerdo do mouse. E vou deletar. Deletei. Beleza. Agora, vamos conhecer essas abinhas aqui. Primeira abinha que eu vou... Eu vou mostrar só as que eu uso pra fazer projeto. Não vou mostrar... Projeto de mesa e painel. Não vou mostrar... Ensinar aqui como fazer cartão de visita, etiqueta, essas coisas. Vocês, vocês... Automaticamente, vocês vão... Usando, vocês vão aprendendo. É questão de prática isso. Eu tenho aqui arquivo. Vocês já devem ter noção, né? Já devem fazer o uso disso. O computador de vocês tem que salvar. Eu uso muito. Então, eu vou ensinar o que eu uso pros projetos. O que eu mais uso pros projetos é salvar como, abrir e imprimir. É o que eu mais uso. Se eu quiser salvar, você vai salvar lá como, né? Salvar como. Você vai dar o nome para o seu projeto, para a sua arte aí. E vai salvar na página que... Na pasta que você queira, né? Isso aí você já deve saber fazer. Cancelo aqui. Aqui eu tenho página inicial, que é o que eu tenho aqui. E na página inicial, temos as letras. Temos as letras que eu vou usar. Tamanho, formato de letra. Cor de letra. Espaçamento aqui, que a gente vai usar os alinhamentos e espaçamento. O destaque aqui embaixo, que nós vamos usar negrito. Às vezes você quer colocar um destaque aí. Beleza, você vai usar. Então, está na página inicial. Aqui nós temos aqui o inserir. O que é o inserir? Vou clicar em cima do inserir. O inserir pode inserir tabela. Pode inserir imagem. Pode inserir também as formas, que é o que a gente mais usa. O que mais se usa? Aqui, a caixa de texto, que é uma coisa que a gente mais usa para escrever nome da criança, do aniversariante, as mensagens, frases e tudo mais. E aqui, eu vou clicar já nesse inserir, eu vou clicar, que é o que não sabe, é o primordial aqui, as formas, que a gente usa para quase tudo no projeto. Tem diversas linhas, curvas, retas, setas. Temos aqui coraçãozinho, tem um monte de figura geométrica aqui que a gente pode estar usando. Aqui nós temos os polígonos, aqui o cubo, tem aqui o cilindro que a gente mais usa na decoração de peça. Eu tenho esse oval aqui, tem o círculo aqui também que a gente usa para fazer bexiga. Aqui também tem mais cubos. Um importantíssimo aqui que a gente usa, uma figura geométrica aqui que é retângulo, a gente usa os montes. Triângulo também. Mas os trapézios, isso, são de fundamental importância para fazer. Parede, ó. Aqui, né, que a gente usa muito para fazer parede. Tem mais, vamos lá. Essa daqui que eu uso, esse trapézio aqui, ó. Cadê ele? Eu uso esse trapézio aqui para fazer tapete. Então, o tapete a gente usa, porque nem sempre a gente encontra o tapete retinho, né, na vertical, para a gente usar. Então, usa o trapézio para fazer tapete. É, o que mais? Vou pegar aqui a forma oval. Ela tanto, você coloca o seu dedo indicador, isso é difícil de falar isso, né? Coloca o seu dedo indicador no círculo. Coloca o seu dedo indicador no círculo, ó, desculpa. Coloca o seu dedo indicador no lado esquerdo do mouse e vai, ó, manuseando isso aqui. Dá para fazer essa forma aqui que é do... Você quer colocar um tampo numa mesa e você gostou dos pés, mas você não gosta do tampo, você quer mudar. Então, você pode fazer um tampo para o seu cilindro, para a sua mesa. Isso aqui também, por exemplo, esse trapézio aqui, dá para fazer, parece um retângulo, mas ele é um trapézio, tá? Ó, ele é um trapézio, parece um retângulo, mas é um trapézio. É porque no formato, na perspectiva aí, ele fica, esse formato retangular que a gente pode colocar tampo de mesa, ó, quer ver? É só diminuir aqui, ó, ele fica. Diminuir aqui em cima, ele fica. Depois aqui, a gente vai lá e coloca, que vem nas setas. Vamos pegar as setas aqui. Aliás, peguei uma... Pera aí, peguei uma seta ou peguei uma linha? Peguei uma linha. Peguei uma linha. Então, eu vou colocar aqui uma linha. Não cliquei, não, pera aí. Clicar. Cliquei em cima. Eu quero colocar uma linha aqui. Eu quero colocar uma linha aqui, só que ficou muito fininha. O que que eu faço? Eu vou formatar essa linha, esse contorno, né? Aqui, ó, ferramentas de desenho. Então, na hora de desenhar, eu tenho que formatar. Ele é um contorno, então, esse contorno, eu coloco da cor que eu quero. Tem várias tonalidades. Aqui, se eu não fizer o contorno, olha lá, ele desaparece, ó. Quando eu coloco aqui sem contorno, ele desaparece. Se eu quero inventar mais tonalidades de cores, eu vejo aqui, ó. Os tons que eu quero. Padrão. Personalizo. E dou ok. E ela vai pra, quer ver, ó. Eu quero colocar um tom de vermelho. Ok. Então, minha linha ficou vermelha, só que ela ficou muito fininha. Eu vou lá em contorno novamente e dou uma olhada aqui em espessura. A espessura, ele tem vários pontinhos aqui, um quarto, meio. Então, dá pra ir colocando a espessura que quer. Ok. A espessura está aqui da minha mesa. E se você não... E se você quer uma... A sua mesa está com um pezinho muito fino, você quer um pé mais grossinho, dá pra você pegar uma forma retangular. Dá pra pegar o retângulo e fazer o seu pé de mesa. Você pode, lembra lá? Dedinho, segura com o dedo no lado esquerdo do mouse, né? Firma ele aí e vai puxando, ó. Vai brincando com isso. Isso é questão de treino. Precisa treinar. Se a pessoa não tem uma coordenação pra usar o mouse, principalmente pra fazer essas formas, né? Pra fazer, precisa brincar aí no computador. Senta uma hora, gasta uma hora aí e vai aprendendo a manusear isso aí até você ficar craque. Eu também não tinha prática, imagina, aprendi, tá? Então, ficou essa forma assim. Pega ela, clica em cima dela com o seu dedo indicador do lado esquerdo e arrasta, coloca onde você quiser pra montar a sua mesa. Eu não quero essa linha aqui, eu vou tirá-la daqui, olha. Tô arrastando com o mouse no lado esquerdo. Aqui, ó, como que eu vou fazer uma igual? Às vezes a gente não tem essa destreza pra fazer igual. Então, você duplica. Então, coloca o mouse, selecionou ela, né? Clicou em cima com o indicador do lado esquerdo. Agora, do lado direito, você vai, você aperta. Olha, aparece aqui, ó. Mover, copiar. Então, eu vou copiar. Copio e trago ela pra cá. Ok? Ó, formou a mesa. É assim que muitas pessoas usam forma. Viu que aqui tem um contorno? Vou colocar a tonalidade. Eu quero mudar a tonalidade dessa mesa aqui. Mudar a tonalidade, vou colocar em preenchimento da forma. Vou colocar a minha mesa vermelha. Viu que aqui tem um contorno azul? Eu não quero contorno azul, que não tem nada a ver. Eu quero um sem contorno. Isso. E aqui eu vou puxar um pouquinho a perna da minha mesa pra cá. Os pés da minha mesa podem ser vermelhos também? Pode. Tá bom. Então, coloca vermelho, sem contorno. Então, eu não quero contorno. Aqui a mesma coisa. Clica em cima. Esqueci de falar, né? Clica em cima com o lado esquerdo do mouse. Clica em cima e pinta aqui, ó. Pintei sem contorno também. Eu não quero contorno. Pronto. Ok? Beleza? Até aí tudo bem, né? Eu quero colocar, por exemplo, eu quero colocar um suporte de bexiga aqui do lado. Eu já tenho essa minha linha. Essas linhas, dá pra gente fazer o suporte de bexiga com a linha. Então, o que a gente faz aqui? Coloca a linha. Então, eu quero colocar três bexiguinhas aqui. Vou colocar duas bexigas aqui, tá? Clica do lado esquerdo, do lado direito, né? Do mouse. Lado direito. Vai aparecer copiar. Copiei duas linhas. Pronto. Eu tenho duas linhas. Só que eu queria um pouquinho inclinada pra cá. Como que eu faço isso? Vem aqui em cima, ó, da bolinha. Não sei se tá dando pra ver aqui, ó. Tem uma bolinha aqui. Clica em cima. E vai com o seu dedo indicador do lado esquerdo. Vai puxando para o seu lado direito. Ó. Dá uma inclinadinha pra cá. Arrasta com o lado... Com o mouse aí. Arrasta com o mouse. Né? Tem que apertar e arrastar. Vou dar uma inclinadinha a ela para o lado esquerdo, tá? Então, eu vou clicar em cima dela. Vou aqui. E vou segurar com o mouse pra o lado esquerdo. Beleza? Beleza. Aqui, eu quero colocar uma bexiguinha aqui de um lado e do outro. Vamos lá na forma. Inserir. Inserir. Onde que está a forma? Está em inserir. Eu quero uma bexiguinha oval aqui. Tá bom? Então, vou colocar só. Bexiga aqui. Vou colocar uma bexiga maior aqui. Aqui. Gostou da bexiga? É azul que você vai querer? Pode ser azul. Mas eu não quero contorno. Ah, tá. Então, vai lá, ó. Formatar contorno sem contorno. Eu quero colocar outra desse lado. Mas eu quero do mesmo tamanho. Quer do mesmo tamanho? Então, faça o seguinte. Coloca o dedo agora do lado direito do mouse e clica. Clicou. Pronto. Copia. Agora o lado esquerdo do mouse. Copiou. Puxa isso agora com o mouse. Segura o mouse com o lado esquerdo, do lado esquerdo, e puxa ela pra cima da sua linha. Pronto. Nossa, ficou muito igualzinho. Eu quero, então, que um fique maior que a outra. Então, puxa aqui, ó. Estica do tanto que você quer. Diminui do tanto que você quer. E assim você que manda, tá bom? Ok. Aí, fez isso. Aqui naquele suporte tem uma base embaixo aqui. E a base, pelo menos a minha, é retangular. Então, vamos lá na forma, buscar uma forma retangular pra fazer isso. Retangulo. E eu vou, com o dedo indicador, apertar o mouse e vou colocar aqui, ó. Vou direcionar. Lembra? Vai direcionar. Pronto. Fiz isso. Arrasta um pouquinho pra centralizar. Eu não quero essa tonalidade. Eu quero uma tonalidade igual eu fiz as linhas aqui. Vai lá em formatar. Opa, tem que clicar aqui, ó. Formatar. Preenchimento da forma. Eu quero vermelho. Coloquei vermelho. Nossa, tá muito vermelho. Porém, calma lá. Pode deixar dessa tonalidade. Eu não quero esse contorno. Sem contorno, não. Sem contorno. Auricélia, mas ficou muito vertical. Tá muito de pé. Como é que faz pra deitar? Lembra? Ou você usa o trapézio. Vamos testar o trapézio? Vamos deixar esse aqui. Depois eu mostro como que faz pra deitar ele. Inserir. Cadê o trapézio? Lá em cima que a gente usou. Aqui. Dá pra usar assim, ó. O pedacinho do trapézio. Dá pra usar os pedacinhos do trapézio. Mas olha só como que ficou. Viu que as linhas estão pra trás? E o trapézio aqui tá na frente? O que que acontece? Clique em cima. Clique em cima. Vamos lá em formatar e vamos conhecer outra abinha aqui. Tem aqui, ó. Avançar, recuar. Vamos colocar aqui. Clicar em avançar. Não deu certo? Vamos lá em recuar. O que que é recuar? Ela vai... Ai, peraí, peraí. Vamos lá em recuar. Para trás. Então, recuou para trás. De novo, de novo. Vou voltar. Peraí, vou voltar. Você quer voltar? Agora nós vamos lá nessa setinha. Olha essa setinha aqui. Para que que serve essa setinha se você erra? A setinha de voltar. Então, vou voltar. Só para eu mostrar novamente, tá? Para eu mostrar novamente, tá? Assim, ó. Selecionei. Vou na abinha aqui do lado direito. Do lado direito aqui, ó. Cadê? Isso. Não enxerga nada mais. É... Avançar. Vamos clicar para conhecer. Avançar. Trazer para frente. Se eu quero trazer as linhas para frente, vamos clicar as linhas para frente. Se eu quero trazer as linhas para trás, aqui, ó. Eu vou recuar e enviar para trás, tá? Cliquei em recuar para trás e vou dar uma puxadinha para cá, ó. Dei uma puxadinha para cá. Ficou do jeito que tá? Ficou. Quero a tonalidade igual das varetinhas aqui do suporte. Então, vai lá em preenchimento da forma. Coloca a tom que você quer. E tira o contorno que você não quer contorno. Tirou. Pronto. Beleza até aí? Beleza. Então, nós conhecemos... Vocês puderam conhecer alguma coisa. Agora, isso aqui vocês vão brincando aqui, ó. De... Tem aqui um coraçãozinho. Vou até trazer esse coraçãozinho para cá e colocar ele aqui, ó. Faz de conta que ele é uma bexiga. Tá aí, tal. Então, vocês vão brincando aí, conhecendo. Formatar. Preenchimento da forma. Vou colocar vermelho. Sem contorno. Cadê? Cadê? Sem contorno. Ok? Ok. Agora, mais uma vez, eu vou pegar aqui... Vou duplicar essa linha aqui. Vou fazer uma linha dessa que eu vou precisar para mostrar para vocês aqui, ó. Copiei. Copiar. Copiei. Aqui a linha. Vou girar com o meu dedo indicador e vou puxando para girar, ó. Tem que ter... Tem que ter... O dedo indicador está do lado esquerdo do mouse. Então, virei. Eu quero essa linha aqui. Vamos conhecer um pouco mais lá de contorno. Contorno da forma. Sem contorno. É... Preenchimento de mais tonalidades. Se você quiser, você clica aqui e procura as tonalidades. Se você não encontrar aqui, procura aqui, ó. Mais tonalidades que você queira. Então, aí você vai colocando as tonalidades que você quer. Por exemplo, eu vou colocar uma tonalidade que eu quero azul bem forte. Eu quero um azul bem forte, ó. Então, eu vou puxar para cá. Ele vai sair quase preto. Nossa, ficou preto. Eu não quero preto. Quero esse azul aqui, beleza? Beleza. Então, ok? Ok. Saiu aqui minha tonalidade azul que eu quero. Só que eu não queria uma linha reta. Eu queria uma linha que fosse pontilhada. Como que eu faço? Vem aqui, ó. Sem contorno. Mais cores. Nós fizemos isso agora. Espessura nós já fizemos. Que foi fazer com que ele fique um pouco mais grossinho, né? E aqui nós temos os traços. Tem a setinha aqui que eu ando, ó. Você segura isso aí para o seu lado. Com o dedinho no dedo indicador do mouse, né? Você... Epa! Eu apertei aqui e acabou saindo. Vou voltar lá novamente. Gente... Traços. Aí você segura, tá? Lembra? Eu soltei o meu aqui e o meu saiu. Então, segura o seu indicador aí na... Do lado esquerdo do mouse. E segura. Não solta. Então, aqui vai aparecendo. Ó, os pontinhos. Os pontinhos maiores. E assim, ó. Vai descendo e vai definindo os pontinhos. Isso aqui a gente usa muito para fazer as etiquetinhas. Sabe? As etiquetas, cartão de visita. A gente usa para fazer. No quarto de bebê dá para fazer o barrado da parede do quarto de bebê. Que é bem legal. Agora, o que eu quero mostrar para vocês aqui. Fez a bexiga. Por exemplo, muitos fazem bexiga e deixam ela somente assim. Aqui, nós vamos conhecer uma outra abinha. Que é... Conhecemos o preenchimento da forma, o contorno e o efeito da forma. O que é esse efeito da forma? Clica nela e vamos descobrir, então, o que seria isso. Aqui, vocês vão colocando o mouse e vão vendo, ó. O formato que dá a bexiga. Você viu que essa bexiga aqui, ela consegue ficar diferente? Presta atenção nessa bexiga aqui. Quando eu coloco aqui na pré-definição. Não, vai lendo aqui, ó. Pré-definição, sombra, reflexo, brilho, sombra, tal. Primeiro, vai conhecendo isso aqui, ó. Vocês vão ter que conhecer. Então, ela ficou assim, um formato como se ela fosse feita de papel. Aqui, vou colocar na outra e vou... Coloquei. Agora, vamos conhecer mais um aqui, a sombra. A sua bexiga terá sombra? Se a sua bexiga tiver sombra, então, você vai procurar um lado. Aqui tem lado interno. Se tiver sombra interna, se tiver sombra externa. Aí, você que sabe se você coloca ou não. E, porque tem gente que coloca a bexiga, simplesmente coloca, não coloca um assombreado. Fica aquela coisa muito estática. Então, presta atenção nisso, porque isso é de fundamental importância. Pré-definição, eu vou colocar o coraçãozinho aqui também, como se ele estivesse bem salientezinho. Brilho. Vamos lá no reflexo. Se você quer reflexo. Se não quer, deixa sem reflexo. Brilho. Se quer brilho, coloca brilho. Vai brincando aqui, ó. Né? Pra colocar. Isso aqui é legal pra fazer as etiquetinhas. Fica muito charmosa. Borda suave. Se quer uma borda suave com ponto, se não, ela vai, ó, enchendo. Aqui, vamos lá de novo. Esse daqui, você vai... Isso aqui é mais pra fazer... É legal pra usar, pra gente fazer uma televisão, alguma coisa, dá pra usar. Ó o coraçãozinho com formato de diamante, também fica legal. Rotação 3D, que é o que eu mais uso. Isso aqui é o negócio. Pra fazer o tapete, a rotação, pra colocar a mesa, a rotação. Então, é ótimo. O tapete, principalmente o tapete, que a gente usa lá naquela... Mexi aqui, ó. O coração mudou de coisa. Não sei nem o que eu apertei aqui. Aqui, ó. Vai colocando, ó. Então, vai brincando. O meu dedo está do lado esquerdo do mouse, tá? Então, vai brincando aí com a perspectiva. Pra fazer tapete, eu uso essa perspectiva aqui, ó. A terceira... Da terceira fileira da segunda linha, tá? Da segunda linha, na terceira fileira. Então, eu uso essa perspectiva aqui de direita, que eu faço tapete pra ficar planinho. Vou mostrar pra vocês agora como é que faz o tapete. Ok? Então, conheceu isso aí? Beleza? Beleza. Sem rotação. Ok. Agora, eu vou lá pro tapete. O tapete, vou usar esse mesmo... Vou usar esse... Deixa... Vou apagar esse aqui, que a gente já usou aqui o trapézio pra isso. Então, vou inserir formas. O tapete eu uso o trapézio, lembra? Falei que eu gosto muito de colocar o trapézio pra fazer o tapete. Aqui, no tapete, formatar, essa forma nós vamos formatá-la. Então, meu tapete vai ser azul? Pode ser azul, não tem problema. Não tem problema ser azul. Só que, ficou em cima, você viu, ó. Ficou. Vamos lá no recuar? Recuar, trazer pra trás, avançar. Vamos lá, vamos testar? Ó, se eu trago pra frente... Opa, peraí, não cliquei, peraí. Meu dedinho aqui tá... Aqui tem avançar, trazer pra frente. Não quero esse. Recuar. Recuar, trazer pra frente. Clicando, a mesa vem pra frente, ok? Porque o tapete tem que estar de baixo, né? Que é o negócio aí da coisa. Ok. Quer fazer uma perninha pra ficar assim, ó? Vou copiar aqui. Lembra lá? Copiar? Quer fazer uma perninha? Vou fazer uma perninha. Quer fazer outra pra colocar do outro lado? A gente faz outra pra colocar do outro lado. Pronto. Ok? Fiz a mesa. Auricela, eu tô achando que a mesa tá muito pra cima. Realmente, ela tá muito assim, né? Como se ela tivesse... Então, vamos deitar um pouco mais esse tampo dessa mesa? Vamos lá. Aonde que nós vamos pra... Nós vamos formatar esse tampo. Preenchimento, ela já tá preenchida. Contorno, já tirei. Efeito da forma. O efeito da forma aqui, nós vamos lá na rotação. Lembra que eu falei pra fazer o tapete? Lá na perspectiva relaxada. Que é essa daqui, ó. Perspectiva relaxada. Está na terceira fileira. Está na terceira fileira. Então, eu clico nela. Nossa! Mudou totalmente. A perna veio pra... É, acontece... O ruim dessa perspectiva relaxada é isso. É que quando a gente coloca, ela muda de tonalidade. Pode ser que a gente consiga mudar esse tom de vermelho. Se tiver um tom de vermelho mais forte, a gente consegue mudar. Caso contrário, não consegue mudar. Ok? Aí tem que mudar o tom das pernas. Mas a gente vai tentar, tá bom? Encontrar um vermelho que possa escurecer. Por exemplo, se tiver um preto mesmo, não escurece. Então, vamos tentar achar que o preenchimento de um vermelho bem forte. Nós teremos que fazer esse vermelho. Então, mais cores. Mais cores. Eu quero colocar um vermelho bem cheguei. Será que vamos conseguir? Vamos tentar. Ok? Não mudou. O problema da perspectiva relaxada é isso. Porque não muda a tonalidade. Então, talvez terá que mexer na... Não muda, ó. Terá que mexer na... Nas pernas. O vermelho mais vermelho que eu consegui fazer foi esse. Então, nós vamos ter que mexer nas pernas. Então, as pernas eu vou ter que clarear um pouco mais para aproximar da perna da mesa. Preenchimento vem aqui, ó. Vai ter que achar uma tonalidade que fica um pouco mais clara do que esse vermelho que estamos usando. Nem sempre é possível, tá? Ó, aqui mesmo já não ficou na mesma tonalidade. Ficou ainda mais vermelho. Mas nesse caso aqui também não tem nem tanto problema. Depois vocês vão ver que vocês vão colocar os elementos em cima da mesa e não vai ter tanto problema. Viu aqui que ela está ultrapassando o tamanho da... Vou colocar mesmo o tom das outras pernas. Aqui. Aqui, ó. Ficou, ultrapassou. O que vai fazer? Coloca o dedo no lado esquerdo do mouse e baixa isso aqui, ó. Baixa aqui. Só que diminuiu, é só... Coloca novamente aqui. E baixa, ó. Baixa, puxa. Vai puxando com o dedo em cima do mouse, do lado esquerdo e não solta, tá? Solta só quando chegar perto. Pronto. Deu pra fazer? Aqui tá uma pontinha maior do que aqui. É só arrastar e colocar um pouquinho pra lá. Pronto. Beleza? Beleza. O tapete já está no lugar. Quer um tapete, não quer contorno no tapete? Tira o contorno do tapete, sem contorno. Beleza? Beleza. E... Esse vídeo eu vou parar por aqui. Depois continuaremos no próximo... Nós faremos outros estudos. Tudo bem? Vamos lá.